Duelo de custo-benefício, Redmi Note 12 e Poco M5S. E aí, quais são as diferenças entre esses dois modelos? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, então, bora lá! Caso você tenha interesse em adquirir algum dos modelos, dá uma olhada na descrição que eu trouxe link pra você adquirir o seu, tá bem? E vamos lá começar aqui realmente esse comparativo e olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no design desses dois modelos, né? A gente consegue perceber que temos bastante diferença. Os dois têm câmeras, mas olha só como o Poco M5S tem mais lentes de câmeras comparado aqui ao Redmi Note 12. Ele só vem com dois conjuntos de câmeras, enquanto aqui no Poco M5S nós temos quatro. Ao longo do vídeo eu vou falar mais sobre as câmeras, mas realmente vamos continuar aqui vendo o design deles, né? Temos aqui a logo da Poco, enquanto aqui no Redmi Note 12 temos aqui o Redmi aqui aparecendo, aparecendo também aqui o seu 5G, que é algum dos detalhes que eu irei falar um pouco mais pra frente. E aqui no Poco M5S, esse modelo em questão ao qual eu comprei, nós temos um degradê aqui em relação às cores, enquanto o Redmi Note 12 ele tem uma cor fixa. Mas perceba que os dois modelos, olha só, quando passa a luz eles trazem um pouco de reflexo, embora sejam os dois com a cor fosca. Eles pegam marca de dedo, mas o Redmi Note 12 ele é mais suscetível. Imagino que isso seja por conta dessa cor realmente totalmente lisa, né? Enquanto aqui no Poco M5S nós temos esse degradê que deve dar uma disfarçada. Logo aqui na parte da frente, nós já vamos aqui também já começar a ver as diferenças dos dois. Por quê? O Poco M5S ele tem uma tela menor. A tela dele é de 6.43 polegadas, no caso aqui do Poco M5S. Enquanto aqui no Redmi Note 12 nós temos uma tela de 6.67 polegadas. A diferença é um tanto grande se a gente levar em consideração, né? Porque 0.2 polegadas faz diferença quando a gente está vendo aquele filme, aquela série, pra jogar também. Então leva isso em consideração quando você quiser adquirir um modelo de tela grande, o Redmi Note 12 vai ganhar nesse comparativo, tá bom? E essa não é a única diferença desses dois modelos não. Porque o Redmi Note 12, embora tenha uma tela maior, é uma tela do tipo OLED. Enquanto aqui no Poco M5S nós temos uma tela do tipo AMOLED. Felizinho, existe tanta diferença, sim. Ela é bem pequena. Os dois modelos trazem bom contraste, bom brilho, mas a tela AMOLED é até um tipo de tela OLED, só que um pouco melhor trabalhada. Então eu não diria necessariamente que vai ser um ponto pra definir qual dos dois modelos pegar. Sim, a AMOLED acaba ganhando em teoria um pouco do que no caso aqui é o OLED, mas a diferença não vai ser tão grande assim. E outro ponto de diferença aqui das telas deles, ó, o Poco M5S tem uma tela de 60 Hz. A velocidade máxima é 60 Hz, enquanto aqui, ó, Redmi Note 12, olha só, uma tela de 120 Hz. É o dobro de velocidade. Mas isso vai fazer tanta diferença assim pra mim, Eliseu? Sim, vai fazer diferença. Se você estiver, por exemplo, em um vídeo que tem uma velocidade mais rápida, tem uma experiência mais agradável nesse sentido, o Redmi Note 12 vai conseguir fornecer pra você, enquanto o Poco M5S vai ser limitado apenas aos 60 Hz. Mesma coisa vai ocorrer em jogos. A experiência fornecida aqui no Redmi Note 12 vai ser mais rápida. Não significa necessariamente que ele vai ser mais potente, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas ele vai ser mais rápida do que acontece aqui no Poco M5S. Então é só essas diferenças sobre tela, né? Em teoria sim, porque a resolução dessas duas telas é uma resolução do tipo Full HD+. Embora nós temos aqui mais presença de PPI, né, que vai trazer maiores detalhes aqui no Poco M5S do que acontece aqui no Redmi Note 12. Imagino que um dos motivos disso seja por conta de ser uma tela menor, então ele consegue trazer aí um pouquinho mais de qualidade comparado ao modelo aqui do Redmi Note 12 com uma tela maior. Os dois modelos têm a impressão digital. Ela ocorre bem aqui, ó, no seu botão Power. Vou até aqui apertar pra você ver. Quando eu colocar o meu dedo aqui, ele, ó, tá vendo? Ele desbloqueia. A mesma coisa acontece aqui no Redmi Note 12. Quando eu coloco aqui com a minha digital já salva, ele também abre. Agora vamos falar sobre o processador, porque eu sei que você que é gamer, um dos maiores motivos de você ver um vídeo comparativo é pra saber qual dos dois vai ter a melhor qualidade em jogos. E olha, os detalhes realmente em específico de cada vídeo, eu já trouxe aqui no canal no vídeo de teste de jogos. Mas, em teoria, o Redmi Note 12 vai ganhar. Nós temos aqui um processador que forneceu um desempenho superior ao Poco M5S. O Redmi Note 12, o modelo em que eu estou aqui em questão, é a versão chinesa com a ROM global. Aqui nós temos o processador Snapdragon 4 com a Gen 1. E o teste de benchmark dele deu a pontuação de 373.497 pontos. É uma pontuação muito boa se a gente levar em consideração até o preço, né, o custo-benefício que a gente tem adquirindo esse modelo. Já que no Poco M5S ele não ficou muito para trás. Ele deu uma pontuação de 363.584 pontos. Como eu disse, a diferença não é tão grande. Mas se você é gamer e o seu foco for só jogo, o Redmi Note 12 vai te atender mais. Está gostando do conteúdo até aqui? Então deixa o seu like e se inscreve no canal para sempre ficar ligado nas informações importantes para fazer uma compra inteligente. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Os dois, eles vêm com o Android 12 já presente de fábrica, já trabalhando com a MIUI 13. Isso não vai ser um problema porque está com o Android mais atualizado do momento. E o que é bacana também desses modelos é que você consegue adquirir eles em diferentes versões. Nós temos versões que vêm com 128 GB, no caso aqui do Redmi Note 12, de armazenamento interno. E tem também versões com 256 GB. Então você consegue até pegar um modelo com espaço em dobro. E a memória RAM, a mesma coisa. Tem versões com 4 GB de RAM e tem versões com 8 GB de RAM. Também tem versões com 6, que é o caso que eu peguei aqui esse modelo. O Poco M5S, nesse ponto, ele é um pouco mais limitado. Ele tem versões com 4 GB de RAM sim, mas também tem versões com 6. O armazenamento, da mesma forma. Nós temos versões com 64 e versões com 128. Então ele não traz a possibilidade de pegar um modelo com maior armazenamento, como acontece aqui com o Redmi Note 12, que vai até 256 GB. E tem um outro detalhe aqui também, que até acaba sendo mais favorável para o Redmi Note 12. Eu não vou mostrar agora, tá bem? Você vai descobrir isso lá no vídeo de dicas e funções. Mas só para você ter a noção, aqui no Redmi Note 12, nós temos a possibilidade de colocar mais 5 GB de RAM, pegando espaço interno do aparelho. Então, ao invés de você ficar com 8, caso comprasse um modelo de até 8, você ficaria com 13. Olha que bacana, 13 GB de RAM para jogar, para você utilizar, para abrir vários aplicativos, é algo excelente. Já aqui o Poco M5S, ele também traz essa funcionalidade, mas ele é mais limitado a apenas 2 GB de RAM. E para fins informativos, eu acabei não informando antes, mas o Poco M5S, ele vem com um processador da MediaTek, que é o Helio G95. E agora eu quero entrar num ponto que é muito mais favorável para o Poco M5S, que é o fato das câmeras que temos presentes nos dois modelos. Aqui o Redmi Note 12, ele traz duas câmeras, como eu já informei anteriormente, nessa sua parte traseira. Enquanto o Poco M5S, ele traz quatro. Não é necessariamente só por conta da quantidade de câmeras que eu vou trazer mais favorável para o Poco M5S, mas para a qualidade da imagem em si. Então, saiba que no Redmi Note 12, nós temos aqui na parte traseira, uma câmera principal de 48 MP e uma segunda câmera de apenas 2 MP presente. No geral, ele acaba tendo só a câmera principal. E essa de 2 MP, ela serve para conseguir tirar essa foto no modo retrato. Aqui no Poco M5S, na parte traseira, nós temos uma câmera principal de 64 MP. Eu sempre informo para você, megapixel não é tudo, mas olha a quantidade de megapixel é superior também. Sem contar que ele tem a câmera grande-angular, aquela que você consegue tirar foto com espaço ainda maior. Temos a câmera macro para tirar foto bem de pertinho e temos também aqui a câmera para você tirar foto no modo retrato. O nível de eficiência, na minha opinião, foi melhor do que no Redmi Note 12, já que na parte frontal não é diferente. Se você quiser tirar aquelas fotos para as redes sociais, saiba que o Poco M5S também vai te atender melhor. A qualidade da câmera dele está acima da qualidade da câmera do Redmi Note 12. Temos 13 MP presente aqui no modelo do Poco M5S, enquanto no Redmi Note 12, nós temos um modelo com 8 MP presente. O Redmi Note 12, ele é limitado em até Full HD. Se você olhar alguns sites por aí, eles ficam informando que o Redmi Note 12 vai gravar em até 4K. Aqui no modelo da versão chinesa, que é o que eu estou utilizando aqui para esse comparativo, ele grava em até Full HD. Enquanto o Poco M5S, na versão global, consegue gravar em até 4K. Se resolução, tamanho de imagem, fizer diferença para você, o Poco M5S vai ser o único no comparativo que vai conseguir atender para você uma câmera de até 4K. E para ficar ainda mais maneiro para o Poco M5S, se você quiser gravar em até Full HD, ele consegue gravar em 60 FPS. Enquanto o Redmi Note 12 só consegue gravar a 30 FPS. Agora, vou falar sobre a tecnologia presente, que aí vai voltar para o ponto favorável do Redmi Note 12. Porque como eu falei anteriormente, ele vem com a tecnologia 5G presente, o Poco M5S não. Então, se você já se preocupa em utilizar esse tipo de tecnologia, que já está chegando aqui no Brasil, aos poucos, o Redmi Note 12 vai te atender melhor. Mas se você talvez saiba que no local onde você mora, ainda vai demorar para a tecnologia chegar, Então, o Poco M5S já conseguiria te atender bem, já que temos a tecnologia 4G presente e a 5G não vai chegar tão rápido na sua cidade. Relacionado à bateria, não se preocupa não. Os dois têm o mesmo tamanho de bateria. São 5.000 mAh e a velocidade de carregamento dos dois é de 33 watts. E os dois também têm a mesma funcionalidade, que é a possibilidade de carregamento reverso. Proteção também, mesma coisa, a estrutura desses dois modelos é feita de plástico, mas temos a presença nos dois também, do Gorilla Glass 3, que é uma película de vidro colocada, para caso ocorra uma queda, ele não seja tanto danificado, ou também não seja tão suscetível a arranhões. No geral, a gente sabe que isso acaba acontecendo, é bom colocar uma capa, colocar uma película protetora, embora aqui no Poco M5S o Redmi Note 12 já venha com película de fábrica. Ainda assim, se você não se agradar tanto com essa película, você pode trocar por outra e assim evitar que danos ocorram com o seu aparelho. Aqui no Poco M5S, nós temos um som estéreo. Em teoria, o Redmi Note 12 é para vir com um som estéreo também. Eu, particularmente, quando eu fiz aqui os testes, só consegui sentir a presença do som na parte de baixo. Tentei verificar se é na parte dessa saída, onde temos a chamada, que sairia o som, mas eu não consegui ouvir nada por ali. Posso estar enganado, mas trazendo aqui a minha experiência, aparentemente, parece que o Redmi Note 12 é um som mono, embora alguns sites informem que ele é um som estéreo. Se você adquiriu o modelo e foi diferente, conseguiu sim ouvir aqui em cima, deixa até nos comentários para eu saber a sua opinião. E o preço, o preço também é muito importante e é algo que não é muito diferente dos dois. Você consegue adquirir os dois modelos na faixa entre R$1.100 a R$1.200, no máximo R$1.300. Claro que esse preço pode variar, estou falando do momento em que eu gravo esse vídeo, tá bem? Mas eu queria saber de você o seguinte, esse comparativo te ajudou? Deu para te esclarecer qual dos dois modelos é o melhor e também ajudar a você agora fazer a escolha certa para você? Deixa aí para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião, porque me deixa muito feliz quando eu sei que eu acabei te ajudando aí no outro lado a escolher o melhor celular para a sua aquisição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, peço novamente o seu like, venha fazer parte da família Compra Aprovada, se inscreve no canal e dá uma olhadinha também no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!